Ser assaltado e ter uma arma apontada para a sua cabeça ou levar um grande susto, ver alguém caindo, especando lá no oitavo andar de um prédio pode ser um trauma. Indo ainda mais a fundo para você entender ainda melhor. Um trauma é a manutenção de uma resposta constante de alerta ou de supervigilância sem um perigo iminente que justifique esse alerta. Ele é uma espécie de medo-sintoma. Vocês lembram que eu falei em uma aula do medo-sintoma e do medo-sinal? O medo-sinal, gente, é aquele medo que está de fato sinalizando um perigo à sua vida ou à sua integridade física. Essa é a menor quantidade de medo que a gente tem. Ele é o medo justo de ser sentido. No entanto, o medo-sintoma é um medo que não sinaliza nenhum perigo à sua vida ou à sua integridade física. E por isso nós dizemos que ele não é o medo justo de ser sentido. Mas a maior parte das pessoas sentem mais medo-sintoma do que medo-sinal. Esses medos não são justos de serem sentidos, porque você não está sofrendo naquele momento nenhum mal à sua integridade física ou psicológica. Então, é preciso dizer que na ocasião que o trauma se formou, era justo você sentir medo. Mas a atualização do trauma, ou seja, o momento em que ele volta à sua cabeça, à sua memória, você não está mais vivenciando aquela situação do passado que criou o trauma. Portanto, o momento em que ele volta à sua memória, você não está mais vivenciando aquela mesma situação que criou esse trauma. Assim, ele não justifica o medo que a pessoa sente. Mas ainda assim, nós sentimos esse medo. Por exemplo, eu tive o caso de um paciente que estava sendo levado pelo seu tio para a sua primeira relação sexual no próximo, que era assim que se fazia antigamente. Quando ele estava no meio da transa e a mulher disse vai aí, o tio dele abriu a porta, ele levou o maior susto e constrangimento, o pênis desceu e ele passou o maior constrangimento. Na mesma hora, ele perdeu a eleição. Daí por diante, ele ficou com um trauma que todas as vezes que ele estava transando e a mulher dizia vai, ele perdia a eleição. Embora ele não tivesse uma disfunção erétil. Tudo se deveu ao fato de ele ter um trauma que ele viveu na sua primeira relação sexual. Ficou claro? Eu vou falar agora dos sintomas do trauma. Quais são os sintomas? São vários, gente. São vários sintomas que mexem com a sexualidade. Como, por exemplo, a tensão muscular acumulada. O indivíduo fica paralisado, duro. O indivíduo se paralisa naquele momento em seus músculos. Ele também tem insônias, pesadeiros, flashbacks. O que são os flashbacks? São memórias visuais em flash. Sabe como se fossem os flash e flash? Que são ligadas ao acontecimento traumático e que se repetem de vez em quando na sua cabeça sem que você controle. Sabe aquele flash assim que você lembra de uma parte ou de outra? Outra coisa que causa é o desequilíbrio emocional. Onde podem aparecer estados de ansiedade, estados de pânico, crise de choro, tremor, desligamento da realidade. Às vezes você pensa que está ouvindo e vendo coisas. Às vezes você está no escuro e acha que tem alguém que vai te pegar. Você passa a somar frio, passa a tremer. Isso é resultado de um trauma. Vocês já se perguntaram de onde veio os traumas? Ou seja, o que pode fazer tremer o nosso organismo? Gente, os traumas vêm de qualquer situação vivida como intensa, como muito forte do ponto de vista emocional. Essa situação pode ser sentida como desagradável ou assustadora. Então, quando o nosso organismo vivencia uma situação como assustadora, nós nos sentimos em perigo. E a emoção do medo toma conta da pessoa. Muitas vezes trememos de medo quando o nosso organismo é exposto a uma situação entendida como uma situação de perigo, ainda que não seja.